Meus amigos, minhas amigas internautas, hoje é domingo Quem está chegando aqui conosco no programa É o vereador Citon da Sucata Olha, o Citon faz um apelo aqui, veemente Para a Prefeitura de Calgary Ruas no seu picuí, ruas no Nova Metrópole Interditadas, aí não passa ônibus, não passa carro, não passa nada Vamos ouvir o pronunciamento e o apelo Feito pelo vereador Citon da Sucata Meu presidente, eu queria reforçar aqui a palavra do meu amigo Fernando Pedir ao André, que ele dê uma olhada lá naquela parte de CIS Que está intransitada, não passa mais nenhum ônibus Que está passando lá, ele dê uma olhada E carecidamente, aquela entrada do Nova Metrópole Ele se levantar dessa cadeira e dar uma olhada naquela entrada do Nova Metrópole Porque ele não está mais passando carro ali, rapaz O veículo ali não passa mais nada Que ele dê uma olhada com carinho naquela entrada do Nova Metrópole Eu acho que não é tão difícil ele resolver aqui dali, não E ali é onde é, a entrada do Nova Metrópole E a parte de CIS ali no picuí, meu irmão, está aqui Não passa mais nada, que ele se levanta, dê uma olhada Se você não souber aonde é, pode me chamar que eu vou mal ser para nós olhar lá, viu? E muito obrigado, doutor Carlinho Obrigado, Citorio da Sucata, muito obrigado a você, internauta Que acompanha todos os dias aqui os nossos vídeos na TV Calcaia Dê um like nesse vídeo, compartilha à vontade o trabalho do Citorio Querendo falar com a gente, o nosso telefone de WhatsApp é o 9-8-644-4005